Arrói! Ah, e... Arrói! Uau! O raro Arrói duplo! O quê? Ué! Como você chegou aqui tão rápido? Era pra estar preso no pântano! É, quer dizer, preso... no segundo lugar! Como você sabia sobre o pântano? Palpite de sorte! A carga já tá prontinha pra viagem! Cada um pega dois sacos gigantes de ração animal! Eu primeiro! Obrigado, Jipper! É, Skipper! Tenho que ir! Eu tenho uma corrida pra vencer! Obrigado, Skipper! É, Skipper! Ah, peraí! Foi isso que ele falou! De nada!